Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo, que está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia! Bom dia, Carlo, ouvinte da Rádio César Jovem Pan. Lembra, esta terça-feira, tem o deslocamento de uma frente fria sobre o estado de São Paulo e deixa o tempo nublado aqui na nossa região. Então, podemos ter uma pequena possibilidade de bancadas de chuva no decorrer do período, mas é muito baixa essa possibilidade. Máxima prevista para hoje na casa dos 22 graus, mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista 15,5, Carla. Essa frente vai mexer com a temperatura nos próximos dias, Burigo? Vai sim para amanhã, ela deve ter uma massa de ar polar que está empurrando essa frente, deve derrubar as temperaturas. Amanhã e quinta-feira, quarta e quinta, mínimas por volta dos 9 graus, e as máximas variando entre 20 e 22. Agora, Burigo, nós estamos chegando no final do outono? Isso, amanhã começa o inverno, acho que vou pegar o horário certinho para vocês aqui, mas na madrugada de amanhã começa o inverno, né? Então, a tendência agora é dias mais curtos, temperaturas mais baixas e menos chuva, viu, Carla? É, nós tivemos um outono bom em termos de chuvas, né? Sim, ele ficou acima da média, né? Vamos esperar que eu fechar o dia de hoje, amanhã eu já passo as informações certinhas acumuladas. O inverno começa amanhã, né? A uma hora e vinte e quatro minutos da madrugada, Carla. E aí E aí E aí E aí O que é isso?